Salve, salve, rapaziada! Emerson Luiz com mais uma videoaula pra vocês. Bom, pessoal, nessa videoaula eu vou estar mostrando pra vocês como a gente faz pra estar configurando uma faixa de endereço IP interno dentro do nosso sistema Mikrotik. O meu sistema Mikrotik que eu estou utilizando pra criar esse ambiente é uma routerboard 750 ou uma RB750, ok? Lembrando aí que algumas videoaulas que eu venho fazendo aí, tá tendo um segmento aí com videoaula 1, 2, 3, 4 e assim na sequência pra vocês entenderem mais ou menos aí como que é o funcionamento do sistema, né? Caso vocês precisem de uma consultoria especializada para o seu provedor, para a sua empresa em sistemas Mikrotik, pode entrar em contato com a ISS Telecom Soluções Inteligentes. Uma empresa focada em prestar consultoria a provedores de internet e prestar consultoria também para vocês que pretendem montar um provedor de internet e não sabem por onde começar, ok? É isso aí, pessoal, vamos lá. Clicando aqui no inbox, deixa eu clicar nos três pontinhos, tem aqui o endereço MAC e aqui está zerado, porque não tem endereço IP configurado ainda no equipamento. Eu vou clicar aqui, clicar aqui em connect, o usuário admin já está aqui, ó, clica em connect, clico duas vezes, beleza. Se eu vir aqui em interface, pessoal, primeira coisa, pra gente saber qual que é a interface que vai receber a internet, qual que é a interface que vai sair a internet, a gente precisa identificar essas interfaces, então pra mim fazer essa parte de identificação é bem simples. Eu vou clicar aqui no endereço, na primeira interface aqui que é a Ether1, duas vezes, e aparece aqui essa opção, onde eu posso renomear aqui essa opção. Por exemplo, eu costumo colocar assim, ó, a Ether1, geralmente é onde eu coloco o link de internet, então eu vou colocar o nome dela de WAN, que seria a entrada de internet. Se eu clicar novamente, podemos notar que aqui, ó, no link significa que não tem cabo de link ainda conectado, ou não tem nenhum cabo conectado. Vai vir um cabo, eu vou pegar um cabo do meu switch, que já está configurado, né, meu roteador, minha rede interna já está funcionando. Eu vou pegar um cabo que vem do meu switch e vou plugar na porta 1. Ao plugar esse cabo na porta 1, você viu o que aconteceu? O link ficou ok e aqui passou a ser executado. Vou clicar aqui em ok, beleza. Então, pessoal, nessa videoaula eu mostrei para vocês que aqui vai ser a entrada de link da minha routerboard, do meu microtec, tá? E depois, na próxima videoaula, eu vou escolher a saída de link, beleza? Vou fechar aqui esse vídeo e vou finalizar. Pessoal, se você gostou dessa videoaula e quer ajudar aí a compartilhar conhecimento na rede, clica aí em curtir, né, dá um joinha aí para mim e pode compartilhar o vídeo aí no seu Facebook, nas suas redes sociais, né, e ajudar aí a compartilhar aí o nosso conhecimento, beleza? Caso vocês precisem de consultoria especializada para os seus provedores, ou para o seu provedor, né, melhor dizendo, vocês podem entrar em contato aí com o i7 Telecom Soluções Inteligentes. A i7 Telecom é uma empresa focada em prestar consultoria especializada em sistemas microtec. Caso vocês não tenham um provedor, mas gostou dessa videoaula e pretende montar um provedor e não sabe por onde começar, pode entrar em contato com a i7 Telecom também, estamos aqui para atendê-los e tentar prestar um serviço de qualidade para vocês, uma atenção, dar uma atenção especial para vocês também, ok? Se vocês não conhecem ainda a i7 Telecom, pode acessar o site que é www.i7telecom.com.br e vocês podem fazer parte também da comunidade aí, né, do canal da i7 Telecom. Basta se inscrever no canal e assim, enquanto você estiver inscrito no canal, todas as videoaulas que eu for estar postando para vocês aí sobre serviços, configurações e diversos outros assuntos, vocês vão estar recebendo aí uma mensagem aí no seu e-mail, né, falando que eu postei um novo vídeo, que esse vídeo está relacionado a tal assunto e é bem interessante. Às vezes você está precisando resolver alguma coisa e eu vou lá e posto um vídeo desse pequeno probleminha assim, ó. Você vai lá, como já está cadastrado aí, pô, o vídeo que o cara postou é o que eu precisava, já era, entendeu? Então clique aí, pessoal, em gostei, caso vocês gostaram do vídeo, né, caso não gostaram, beleza, tranquilo, estamos aí para tentar fazer o melhor possível, ok? Lembrando que as videoaulas da i7 Telecom são gravadas em uma resolução Full HD, com um som bem melhor aí do que um som do PC normal, um som que tem um microfone externo para poder fazer essas gravações e ter uma qualidade de trabalho boa para vocês que assistem, ok? Até o próximo vídeo, pessoal, valeu!